Música Fala galera, tudo bem? Deixa eu contar uma novidade pra vocês Vocês já devem estar vendo aqui né, do meu lado É isso mesmo A partir de hoje nós recebemos a parceria da KTO aqui no canal E também nas minhas redes sociais Quero agradecer muito a KTO por essa parceria E estaremos juntos semanalmente aqui no canal Duas vezes dando pra vocês dicas especiais de apostas Sempre nas vésperas dos principais jogos Você vai receber dicas especiais Claro, sempre jogando com segurança E se você ainda não tem cadastro na KTO Não esqueça, vá lá e se registre E use agora o código JOGO ROSSE Tudo junto em maiúsculo E você vai ganhar 20% do primeiro depósito É isso mesmo Ah, mas Diogo, eu já tenho registro e nunca postei Eu quero também ganhar os 20% Não tem problema Quando você for fazer o primeiro depósito Entre em contato com o suporte da KTO Não esqueça, sempre no Instagram A KTO responde na maior velocidade possível Pra você ter a mais pronta resposta E estar sempre pronto pra jogar Tá pronto pra vir comigo nessa? Não esquece, esse é o primeiro vídeo dessa parceria E a partir da próxima semana Duas vezes por semana Vídeos sempre com dicas aqui da KTO E lá no meu Twitter Arroba Diogo Underline Rossi A gente vai sempre interagir com as apostas E não esqueça No Instagram Diogo Rossi Repórter Lives Pra gente falar também sobre as apostas Te registra agora mesmo Com Diogo Rossi Ativa esse código E ganha esses 20% Tá bem? E ganha esses 20% E ganha esses 20% E ganha esses 20% E ganha esses 20%